Então eu vou comer aqui Pronto Vou fazer a entrada, espere Pronto Aí ó, isso tá bom Galera Aqui estamos em mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou trazer um vídeo Chamado Um vídeo chamado Um jogo chamado Undead Residence Um jogo copiado Na cara dura, quando eu digo copiado Perfeitamente, é porque foi perfeitamente Copiado, passou, passou, passou De Resident Evil Então vamos começar logo Esse game, novo jogo Tem vários tipos Survival or Classic View Bom, eu testei só o outro, vamos no Survival or Eu não vou Eu não vou deixar o filminho, não? Eu não vou deixar o filminho Não adianta me falar É até o do cara feio Eu não vou deixar É até o do cara feio Capaz de acabar o filminho e ainda estiver carregando Aí foi Bom, eu mostro esse cara, ó Ele Aqui, ó Travou Ó, só pra vocês verem a movimentação Aqui do jogo Já dá pra chamar de Resident Evil Mas eu gosto de jogar no modo Resident Evil 4 Que eu me acho mais confortável Eu acho mais confortável jogar no modo Resident Evil 4 Porque foi o primeiro jogo da saga, né? Que eu joguei O segundo foi o Resident Evil 3, né? E o outro foi o Turek O outro foi o 6 Vai indo O Dead I'm Vou montar aqui o voluminho, né? Pra gente poder escutar essa musiquinha de terror Tá, já Engraçado É que nós somos o chefe dessa companhia Daqui, né? Nós somos o chefe desse cara Todo mundo vem de metralhadora E eu Eu venho de nada E acho uma pistolinha no meio do nadão Onde que eu achei uma pistola? Não sei Bom, eu não vou criticar tanto o jogo Porque eu vou fazer uma série, né? Com certeza vai ser uma série Se vocês gostarem Deixarem muitos likes E se tiver bastante views Eu faço uma série desse jogo Se vocês gostarem Vamos entrar aqui Que daí vai dar preu Não gosto desse barulho Gente Deixa eu só abaixar o volume Que acho que vocês não estão me escutando Aí Gente, a primeira vez que eu joguei isso aqui Tipo, quando veio essa parte Eu peguei e levei um baita sustão Mesmo o jogo, tipo, sendo uma cópia O jogo assusta Quer ver? Aqui a gente vai enfrentar Nossos primeiros zumbis Por isso que eu vou caminhando E eu vou ficar já assim Tira! Ah mesmo Não tô equipado Só por isso eu ferrei meu jogo Pra não gastar munição Eu vou dar assim, ó Dois hits pra matar esse zumbi Cara Eu não tinha visto que eu tava assim Pronto, acabou Mas perdi meu carregamento Ah, tem que apertar em V Pega e dá uns tiros aqui, né Olha só o jeito do tiro Ele pega e levanta a arma pra cima Morreu Quatro tiros pra matar Não é muito Não dá pra mirar Só tem que apertar Que ele atira sozinho Ele atira bem de longe Como vocês podem ver, né Eu acho melhor jogar nessa forma Do Resident Evil 4 Porque eu acho meio que mais fácil De mirar essas coisas Vamos pegar aqui o pé de cabra Porque a gente é uma cabra Ah, trocadilho E aqui vai ter mais Um bicho chato Não Eu tô sem vida Boca aberta Não, idiota Vou dar um so... Morre Morre Eu perdi metade da minha vida Minha vida vai ter vermelha Ó Mais um Gente, eu morro Ficar armado agora Isso que dá Ah, eu vou ter que trocar Pé de cabra de novo Isso é coisa que só me irrita Olha só como que eu tô Eu não corro Eu não corro Só por ter me machucado um pouco Não foi tão pouco Mas eu não corro Eu fico andando Que nem uma tarta Eu fico andando Que nem um turtle Oh, merda Ah, chave Vou andando Pegar isso aqui Pegar a vidinha lá na frente Ah, isso aqui não tem como pegar Isso ali é só o mapa Pra ter manuseado Pegar sua vida Por favor Carregue tudo Isso, eu te amo Joga Bom, primeiramente Eu sei que tem que ir pra lá Naquela porta Mas eu vou pra cá Mas aqui não Aqui não tem zumbi Só não pode encostar Nesses verdes Pelo amor de Deus Esses verdes Tiram metade das vidas Se tu encostar Deixa um vermelho Vou tentar passar Pelo meio dos dois Sem um deles me pegar Aí, foi Apesar que não tem nada, né Só vim pra cá Só pra gastar Aqui, ó Desculpa, galera Pelo esse pequeno Contratempo Ouvi um erro Aqui de cálculos De pisão E eu pisei em cima De um zumbi E eu perdi vida Tá, então Tô morrendo Só isso que eu tenho pra falar Vamos correr Abre essa porta Vai ter uns 30 zumbis Me esperando Matar um Matar outro E mata de montão Não entendo Porque, tipo, nessa casa Tem uns trilhão de zumbis Com roupas diferentes Acontecendo que Aqui é uma casa chique E tem E tem gente com Com roupas Não tô dizendo que essa roupa é de pobre Não, não tô lhe falando Como é que, tipo, tem Não é roupa, tipo, de pessoa Que mora nesse tipo de casa É roupa chique E eu não entendi isso Cara, a primeira vez que eu entrei aqui Eu levei um badinho Um susto É um puzzle isso aqui Mais ou menos um puzzle Nossa, olha que essa porta Tem um gráfico ótimo Eu vou fugir por aqui Olha, isso aqui é um puzzle Eu tenho que ir lá E procurar um Meu, tô tudo bugado aqui Eu tenho que ir lá E achar um A mão dele Quando eu botar a mão Acho que vai abrir Uma pessoa secreta Mais ou menos isso Que sorte que eu tenho Essa lanterninha, né Que me ajuda E mais ou menos tudo Olha só Bugando Pra ela não tem nada Eu sei, hein Eu tenho que subir Pro segundo andar Que eu já conheço esse jogo O... O... Engraçado Quando a gente sobe Pro segundo andar Dá barulho e porta Eu tenho que cuidar Pra não acabar Minha munição Senão ferra tudo Vou ter que usar Aquele negócio Que vocês viram Que eu quase morri Ixi, tô gastando Tudo munição Eita Como é legal Gastar munição O Lex gosta De gastar munição Né Esse Dino A rede gosta De gastar Muita munição Eita Que zumbi Realístico Parado Como uma pedra Adoro esse tipo De zumbi Tá De quatro tiros Já vai morrer Pronto Eu tenho que vir Pra cá Não Não é pra cá Não Eu acho que eu tenho Que entrar Nesse quarto Meu Deus Naquele quarto Ali Eu só posso Entrar em áreas Onde tem zumbis Se não tiver zumbi Eu não posso entrar É mais ou menos Assim que eu Ah, aqui tem zumbi Eu vou entrar Então Aqui não Ai tio Eu vou morrer Eu vou morrer Não tem como Morri Droga Não Não, não, não 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 Tô com os itens Né Ah, tô Mas tô com os itens Mas os zumbis Tudo voltaram Então galera Esse era o vídeo Que eu vou mostrar pra vocês Se vocês querem uma série Eu vou recomeçar tudo No início Né Porque Eu Sou hardcore Só que não Né Então Se vocês querem uma série Deixa aí nos comentários Se inscreva no canal Se não for inscrito Se você é novo Se inscreva aí embaixo Se esse aqui é o primeiro vídeo Também se inscreva no canal Deixa o like Pra ajudar nós Então Também Quando se inscrever Aciona o sininho Pois o YouTube Tá meio com um problema Aí Daí ele não tá enviando os vídeos Então Aperta o sininho Até o próximo vídeo Tchau Tchau